O Paim, um puro sangue britânico, de 5 anos de idade, e aqui está mais um filho do Iraque, nas arenas, e vamos lá ver como vai ser a sua estreia. Certamente será um bom cavalo, filho dessa máquina genética, que é exatamente o Iraque, que tantos e tão bons cavalos têm legado à festa. E esta cordelaria Paim é as cordelarias que mais cavalos de areia têm dado, e neste momento estão a apressar nas arenas, porque apostou sempre em ter a reprodutora.